Viva o amor, viva a liberdade, viva a alegria libertária, viva o anarquismo! Abre gente, toda noite, o diabo aprendemos a significar as palavras de verdade e igualdade, e com elas, por elas, nós devemos obatar! Customismo. Viva! Sobretudo Pógelo Crescendo Para Crescendo Atenção 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 Braulesco de Braulesca Prepare-se pra apoiar Pra matar e pra morrer Porque o tio já chegou Falhando o horror e o terror Chegou, 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 chegou Chegou, chegou, chegou O tio chegou Falhando o horror e o terror Atenção da gente Chegou Atenção! 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 Pra o lancho de frauleiro, prepare-se pra apanhar, pra bater, pra matar e pra morrer Porque o trio já chegou, espalhando o horror e o terror Chegou! 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 O trio chegou! Espalhando o horror e o terror, espalhando muita gente, chegou! O mundo todo irá se exterminar, que esse progresso continua, continua, poluir, continua, destruir, onde isso irá chegar? O pior se não é do tempo, o que o homem irá saber? Como é nada, falou e me sou eu, e pronto o dinheiro não vou conseguir O pior se não é do tempo, o que o homem irá acabar? E o dinheiro não vai mais desistir? O pior se não é do tempo, o que o homem irá acabar? É o progresso da tecnologia Segundo romper com Esta nao é o vita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O poder é mau, o poder é veneno e fonde lá Vem estar antele, a morrer mata por ali O poder, o poder, o poder, o poder O poder é mau, o poder é lento e fonde lá É maldade, é maldade, vai morrer, vai morrer, vai morrer O poder é mau O poder é veneno O poder é condena O poder é mau O poder é veneno O poder é condenar O poder O poder é veneno É o olho da encadência É o olho da inveja É o olho da missão É o olho da destruição É o olho de boi É o olho que você chega O poder é o olho que você chega O dinheiro é o olho do nosso É o olho espichoso É o olho do nosso É o olho do nosso É o olho de boi O olho de boi O olho de boi O olho de boi Eu quero o que você tem Eu quero o meu Igual ao céu Eu quero o meu Igual ao céu Eu quero o meu Igual ao céu É o olho da ganância É o olho da inveja É o olho da missão É o olho da destruição É o olho de boi É o olho que você chega O poder é o olho que você chega O dinheiro é o olho com o nosso É o olho em pedaço É o olho do nosso É o olho grosso É o olho de boi O olho de boi O olho de boi Eu quero o que você tem Eu quero o meu Igual ao céu Eu quero o meu Igual ao céu Eu quero o meu Igual ao céu Igual ao céu Mas um louco viciado Um drogado retardado Que procura nas drogas Um incentivo pra fazer algo Icapaz Mas um ser humano Que se acha incapaz De praticar a ação Se não se deu Substância alucinógica Icapaz É o olho do meu Vamos fazer algo E o olho to Tá na vida riva Tá na igreguela Tá na igreguela Tá na árvore do biela Tá na vida riva Tá na igreguela Tá na árvore do biela Desempregado, desabrigado Pedido de rua, pedido abandonado Na pinta, IVA, ai, quem que ela? Na pinta, IVA, ai, quem que ela? Na pinta, IVA, ai, quem que ela? Sando uma pinada, pedindo viela Na pinta, IVA, ai, quem que ela? 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 O rei nasceu muito bom, o rei O rei morreu ainda bem O rei nasceu muito bom, o rei O rei morreu ainda bem O rei e o rado desacratam em verdade O rei agrade, o rei desacratam O rei invadam a ser na dor da vontade O rei invade, o rei amado O rei sentado não tem nenhum ato Pra verdade, o rei mais tarde, o rei não fratam O rei nasceu muito bom, o rei O rei morreu ainda bem O rei nasceu com o bom rei O rei morreu ainda bem O rei nasceu com o bom rei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.